A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei, ti me falo uma coisa Que isso que vocês deram agora foi só o aquecimento Só o aquecimento Agora vai ter a parte técnica O aquecimento vale mais que o treino por aí né Vale, vale muito mais Você vê que cada um dentro do seu limite Trabalha de acordo com o que o corpo aguenta Bacana A gente tava me contando aqui A gente tava fazendo aquecimento Ela tem uma aluna Fernanda A Fernanda Ela teve o que acontece Conta pra gente Fernanda foi colocar silicone teve um problema de anestesia, ela entrou em coma, durante um mês ela ficou em coma, então ela perdeu a condensão, o motor e a memória, tá? Ela já tá comigo também há uns dois anos, no começo era mais difícil ainda, hoje ela já consegue acompanhar, pode ver, no limite dela, se eu der 100 abdominal, ela vai fazer a 100, mas dentro da limitação dela, tá? É isso que o Maitae é, o Maitae é pra todos, cada um faz dentro da sua limitação, né, por exemplo, respeitando o seu limite. Viu, gente? Isso é muito bacana, tá desenvolvendo, tá ligando e ela tá super, tá? Então, de parabéns pelo trabalho, vamos continuar acompanhando a aula, que agora eles estão voltando, prepara o técnico, então vamos lá! Música Gente, vocês acompanharam a aula, que foi isso? Tô aqui com a Milene Domingo, que você já conhece, dispensa a apresentação de vocês, primeiramente, obrigada por você se ver, mostrava o que você viveu, incentivava o pessoal a tirar também, né? Obrigada! Você tava comentando aqui nos bastidores, você sabe que ela joga futebol desde quantos anos? Nossa, desde que eu não me conheço por gente, desde pequenininha. Ah, eu sempre brinquei com meus irmãos, né? Então assim, minha brincadeira de criança era jogar futebol, era empenapimpa, era todas as brincadeiras de garoto, bolinha de gude, carrinho de Hollywood, e ela foi um menino a mais da minha família. Então o futebol sempre que ele fez parte da minha vida. Agora eu joguei assim, no clube, não era profissional, mas tinha o time, eu acho que desde uns 10, 12 anos, que eu jogava futebol de saúde. Mas o mais bacana é que você não parou futebol até hoje, né? Desde novinha. Só que você já percorreu em outras áreas, né? Sai esco doçando, agora tá craque no Wai Thai, o que mais? Conta pra gente. Imagina, eu sou muito do esporte, pra mim o esporte é saúde mental, não é física. O físico é uma consequência, mas pra mim fazer exercício é a parte emocional. Eu quando tô, sei lá, brava, chateada, pra mim suar, me faz bem. Eu não ataco a geladeira, galera. Depois, depois eu ataco, mas primeiro eu gosto de treinar mesmo, acho que é uma saúde mental. Você acha que assim, além do futebol, você atribua esse corpo que você tem, como você falou, a mente, a arte do Wai Thai, você acha que isso também ajuda? Muito, o Wai Thai, assim, eu não me privo mesmo de comer, se eu tô com vontade de comer. Lógico que tem época que eu dou uma segurada a mais, mas eu acho que a gente tem que ser feliz. Ser feliz e dieta não dá, entendeu? Você fazer dieta e ser feliz são duas coisas, né? Essas coisas que não são compatíveis. E o Wai Thai, você vê que é um treino muito físico, cardiovascular. A gente sai treinando mesmo. Trabalha tudo, você sente que queima, né? Muito, queima muito. Eu nunca fiz assim, de treino que não dá pra gente usar esses reloginhos, né? A gente tá tudo com a bandagem, luva, mas eu tenho certeza absoluta que a gente queima mais de mil calorias por uma aula de uma hora. Uma bendita, uma super dica. É um treino muito completo, acompanhando a minha treinando e realmente, desaquecimento é chagíssimo. Até aquela minha vida de atleta, eu sempre tive que estar num peso, sempre tive que estar numa forma física. E aí sim, eu precisava. Muitas vezes, quando eu vinha de férias e voltava pra pré-temporada, eu voltava com 3, 4 quilos a mais. E a pré-temporada é dura, porque a gente tem que, em 20 dias, ter uma base de forma física pro resto da temporada. Depois você só vai fazendo uma manutenção. Mas a base se constrói na pré-temporada. Só que nisso você, por exemplo, eu jogava fora. Eu voltava, era super calor. Tava muito calor no início da temporada. Aqui em junho, lá a temporada começa em junho. Aqui em junho é inferno aqui. Lá é super verão. Lá é 40 graus. E você fica com a pré-temporada. Normalmente se fazia na montanha, algum lugar de montanha. E você acima do peso. Então, meu treinador falava assim. Meleni, imagina que você tá com uma mochila com 4 quilos de pedra nas tuas costas. Nossa! É assim que o seu corpo tá sentindo. Então, é normal assim. Até pra coisas de lesões, a gente acabava se cuidando até na época das férias. Nas férias a gente tinha que se cuidar. Mas isso é porque eu jogava profissionalmente. O meu corpo era meu instrumento de trabalho. Eu não podia tratar ele como eu trato hoje. Hoje, se eu quiser eu como, eu como. 2, 3 quilos a mais vai fazer diferença. Mas eu não preciso cumprir com uma... É, pra você. Pra mim. Isso. Então, acho que depois que eu terminei de jogar, eu acho que isso acontece com muitos atletas. Acabam engordando. É. Porque você dá aquela relaxadinha. Aí você escolhe ser feliz. Entendeu? Mas o corpo vai adaptando. Então, por exemplo, na época do dancing eu fiquei bem mais magrinha. Na verdade, eu não emagreci tanto nos quilos. Mas eu fiquei fina. A dança te faz isso. Muito. É engraçado. Eu falava assim, você emagreceu. Eu ia na balança e tinha um quilo a menos, dois quilos a menos no máximo. Mas te afina. Como é que foi a referência? Maravilhosa. Pena que acabou rápido. Quando eu comecei a gostar da coisa, acabou. Você manda nos companheiros. Obrigada. A companheira também é legal. Eu sou louco de vergonha, assim. Mas eu acho que a dança te revela uma pessoa que você não conhece. Eu me vi outra milena. E as roupas são completamente diferentes. Completamente diferentes. Eu sou muito do esporte, muito de roupa mais larga. E não gosto de ser protagonista. E lá você tinha que ser. E tava se apresentando. Era o palco. O palco era teu. A postura, aquelas roupas lindas. O palco é cada vez mais complicado. Só que é muito rápido. Eu acho que eu podia ter curtido isso mais do início. Mas foi toda uma adaptação. Então, eu, por exemplo, morro de saudade de dançar. Você tem que fazer uma aula de dança? Então, o problema é o tempo, né? Mas eu, com certeza... Você também é mãe, né? Mãe, dona de casa, trabalhadora, pessoa... A mulher do século XXI, né? Todo mundo faz várias coisas. E eu gosto muito do meu futebol e do Mai Tai. Futebol, óbvio, né? Minha paixão. Então, eu jogo toda semana. Ainda tô competindo. E o Mai Tai que eu voltei, a gente acaba fazendo duas, três vezes na semana. Hoje, eu já fiz três vezes essa semana. E a gente ainda tá na metade. A menina não faz qualquer coisa assim... Ah, eu vou fazer Muay Thai, não. A Índia, que é a professora, me contou que seja a regra do ar. Já, que eu já tô com a minha croguinha aqui. Essa regra da sua equilíbrio. Eu já sou o primeiro nível de instrutora. Olha só... É, cara. Ela fala... Ah, eu vou treinar o Mai Tai. Não, ela não tá só treinando. Ela tá se dedicando. Ela se faz em tudo. Se você vai fazer e se propõe a fazer qualquer coisa, que você seja o melhor daquilo. E não competição com os outros, e sim com você mesma. É importante. Gente, a menina... Ó... De entrevistas, cada frase dela é pontuada para você levar vários conselhos. A menina, a gente tá gravando uma série no início do ano, para convidar as pessoas e assim, a gente vai começar a fazer uma atividade física. Então, hoje, como a gente acompanhou numa aula de Muay Thai, eu queria que vocês convidassem o pessoal a conhecer o Mai Tai e a treinar o Mai Tai. Olha, galera. Eu convido todos vocês, mulher, homem, criança, a fazer uma aula de Muay Thai. Eu tenho certeza que vocês vão amar. É uma aula muito dinâmica. Pra quem não gosta... Por exemplo, eu não sou fã de academia. Explico por quê. Toda vez que eu ia pra uma academia é porque eu tava lesionada. Então, eu tinha que fazer o reforço muscular. Eu acho que isso veio meio traumático pra mim. Então, eu não gosto de academia de ficar lá puxando peso. É importante também, porque, por exemplo, eu tenho um joelho ruim e eu preciso dessa força física muscular de academia. Mas eu gosto de coisas mais dinâmicas. Então, pra você que não é muito fã de academia, fazer uma luta, que seja jiu-jitsu, ou boxe, ou Mai Tai, por exemplo, é muito dinâmico. Então, você chuta, você dá ajoelhadas, você dá soco, você... E não precisa, assim, você pode ver que ninguém bate ninguém. Porque, às vezes, dá medo de fazer e acabar apanhando ou se machucando. Mas é uma aula muito tranquila. Principalmente se você tá começando. Você tem que ir num lugar de bons instrutores. E... Convido vocês a vim fazer. A Angel é um anjo igual a Mal, o nome diz. E... É muito gostoso. Eu tenho certeza. Porque todas as pessoas que fizeram uma aula experimental voltaram. Porque, além de ser dinâmica, ajuda a perder peso, sim. Porque é muito forte. Ajuda a ficar fortinha. Ajuda a ficar mais fininha. A autoestima melhora, claro, óbvio. E você ainda faz a sua saúde mental. Porque sai daqui cansada, mas feliz. Porque você fez uma atividade física. Melhorou seu condicionamento pela parte física. Mas o mental também. Então venham pro Muay Thai. E pronto. Depois vocês falam se gostaram ou não. Mas eu tenho certeza que se fizer uma aula, com certeza voltará pra ser bom. Exatamente. Gente, depois de um convite mais especial, que é esse que eu tenho falando nele. Não tem como você não conhece o Muay Thai nele. Que chegou a você. Obrigada. De estar aqui. De ter conversado. Tá de parabéns. Arrebentando o Muay Thai. Agora vem e vamos fazer nada depois. Vamos fazer nada. Ah, tá bem, né? Vamos fazer nada. Obrigada. Obrigada, viu? Tchau, galera.